Olá pessoal, meu nome é Vitor e hoje rendi o novo segundo canal com a segunda versão e sabe porquê? Já tinha em 2020, no ano passado, as velhas, os desenhos desde um ano com tipo desenhos, animações, filmações do ano passado E hoje, vou fazer uma surpresa pra vocês no nosso canalzinho do YouTube Tá bom, gente? Se vocês gostaram do meu vídeo, deixem um grande like no canal Porque eu posso mostrar umas coisas que eu fiz Pra você ver Tá bom Temos essas da vaca Deixa eu colocar isso em português pra você E vejam Uma desculpação Aqui está o meu canal, tem 45 mil inscritos Vamos mostrar pra você Esse Esse canal Foi requitado Mas eu estou dizendo porque Eu Eu Pego o celular do meu pai Eu vou na visitância no oeste Aí eu faço uma conta Aí a minha conta ficou assim Vai demorar um tempão pra deletar esse canal Não dá pra deletar Vejam Só Aí eu percebo que você vai contar tudo de novo Mas eu faço outro Então eu vou Vou Desescrever E esses canais São meus vídeos Tá bom Esses são Os vídeos 10 likes Meus Tênios Vou mostrar O meu novo canal Que eu fiz agora Opa Opa gente Se você gostou do meu vídeo Deixa lá Tchau